E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Maximum Ghost Glory aqui no canal. E no vídeo hoje a gente vai estar enfrentando o terceiro chefe pessoal e indo aí para o penúltimo mundo do jogo, tá bom? Antes de começar, eu já peço que você deixe seu gostei e eu comente aqui embaixo o que você está achando da série. Se eu esqueci muita coisa para fazer, dê alguma dica aí, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que vai ser lançado no máximo. Então, dados os avisos, vamos continuar pessoal. Então, vamos tentar tomar cuidado para não tomar dano. Vamos pegar essa gema aqui e vamos logo para os chefes, porque esses esqueletos vermelhos são muito chatos, né? Eles têm escudo, ele acaba sendo mais chato que o azul, né? Olha, o cara quase me deu um golpe, então vamos logo para o próximo mundo, que aí a gente já vai quase completando o jogo. Então, é tipo um... nossa, afundou aí, vai ser debaixo d'água. Como é que deve ser esse chefe? Hum, é um pirata, né? É um esqueleto pirata. Então, beleza, vamos enfrentar esse cara. É o Captain Cadáver. Opa. Nossa. Nossa, vem dano aqui. Ah, tá. Ó, então aqui o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que prender ele aqui e dar esse golpe no pé dele, né? O ponto fraco dele é essa perna de pau dele, porque ele é um fantasma, né? Então, a gente esca... Opa, errou. Maravilha. Então, a gente tem que bater nessa perna de pau dele e fazer ele ficar preso nesse esgoto. Aí a gente abaixa com R2, com L2 na verdade, para dar o dano nele, né? Se a gente não abaixa, a gente não vai conseguir estar acertando ele, né? É meio estranho. Nossa, acabei dando um tiro. Também um tiro de bobeira ali. Que sacanagem. Vai usar de novo, porque... Opa! Tá azul agora, né? Então, beleza. Ele já tá aqui, já perto desse... É... Meio que esgotante. Então, a gente prende ele, abaixa com L2 e toma. Nossa, vai quase 25%, né? Dos HP dele. Eu acho que mais um ou duas a gente já derrota ele. Então, é relativamente tranquilo esse chefe, né? Pelo menos mais tranquilo que os outros dois que a gente já enfrentou. Tá, a gente já tem que... Opa! Aqui se afasta quando ele vai fazer isso. Né? Ele dá um tornado. Aqui a gente consegue bater. Aqui, ótimo. Já tirou nossa armadura. Sem problemas. Vamos. Aqui a gente tá na direção. Do corpo preso. Toma. Beleza. Vai mais um, então, né? Vamos tentar não dar mole aqui. Pô, esse aqui ia tomar o dano, hein? De novo vai tacar os azuis, né? Tá, então vamos deixar ele nessa direção. Vem aqui. Opa! Girou. Sai pra lá. Prendeu aqui. E... Chalmou o dano. E a gente consegue derrotar ele. Então, é relativamente tranquilo. Eu que sou muito ruim. Acabei dando mole, pessoal. Acabei aí perdendo a nossa armadura. Que ele mediu cueca de novo, né? Ai, ai, ai. Que sacanagem. Ele deixou... Ah, sobrou só a perna de pau dele, né? E liberamos mais outra princesa, né? Então, vamos ver aí o que ela vai falar pra gente. E provavelmente ela vai dar mais um beijo, né? Então, ela é a Aurora Lee, né? Vamos pegar o beijo dela, né? Que é o... Que é importante. Que é o único no jogo. Eu sinto que você tenha sido informado de Akili. O grande dril. O horde do Undead. Então, com você. Um máximo. Boa sorte. Então, beleza. Salvamos mais uma princesa. E mais uma animação. Nossa, ele vai matar a terceira. Mentou a quarta. A quarta princesa ele matou. Nossa, que maneiro. Então, a quarta princesa ela morreu. E a morte falou pra gente salvar ela. Então, a gente vai jogar no quarto mundo. É o inferno, velho. Nossa, que... Porra, que maneiro, hein? Legal essa parada, hein? Legal, legal. Gostei. Então, vamos jogar aqui no inferno. Vamos ver o que é isso aqui. Nossa, moeda. Então, vamos ver o que a gente encontra aqui no inferno, né? Muito maneiro isso. Ó, então esse aqui é os alminhos da gente. Opa, sai. Ó, os esqueletos aqui. Nossa, velho. Ué, são fracos? Ah, não acredito que eu tô me dando um deles. Vamos pegar essas almas. Sai. Pior que a cor deles é meio escuro. Opa. Caiu. O que cadê é esse? Opa, deu sangue. Maravilha. Eu quase caí. Tá, vamos pegar mais almas aqui. Ah, nossa. Beleza. A gente desmonta esse cara. E deu uma moeda pra gente. Será que eu tenho uma chave aqui? Vou tentar abrir, né? Nossa, eu tenho muita chave. Maravilha. O que que tem aqui atrás? Opa. Ah, é. Teria a chave pra gente tá abrindo, né? Eu que tinha muita chave porque eu joguei em outras fases anteriores. Um aqui provavelmente é um buraco que a gente daí ia morrer, né? Então, maravilha. Estamos aí só de cueca. Eu espero que seja tranquilo esse mundo, né? Nossa, eu querendo que a fase no inferno seja tranquila. Então, passa aqui. Maravilha. Vamos ver se tem alguma coisa lá. Não tem nada. Vamos só ficar reto. E o cara é de escudo ali já pra... Esperando pra dar porrada na gente, né? Nossa, eu já vou perder. Fiz isso aqui, velho. Tentar chegar pelo menos no primeiro checkpoint, né? Nossa, tô me dando aqui. Ó, tem que pular em cima desse negócio aí pra ir girando, né? Ó, vamos ver que tem que ser bom de mirar aqui. Tá, ó, 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 primeiro checkpoint. Ai, não, não, calma. Ó, então chegamos no primeiro checkpoint. Maravilha. E vamos pegar aquelas almas. Nossa, ai, ai, pensei que ia cair. Nossa, que bosta, hein? Tá, vamos esperar calmamente. Ó, checkpoint. Opa, esse cara não é chato, né? Sai, 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 sai. Olha, que já não dá coisa. Nossa, velho. Eles alminham sacaneiam, né? Volta aqui. Fiz até alguma coisa aqui atrás, né? Tem nada. Beleza. Vamos concentrar aqui. Pra tentar chegar... Eu acho que não aguento chegar no segundo checkpoint, não, hein? Uma porradinha já era. Ó, ali é sangue, mas... Ó, esse cara aqui vai me dar dano. Eita, o cara da marreta. Opa. Ah, moleque. Ganhei a armadura. E perdiz, né? Nossa, ainda não are, então. Ah, esse aí eu acho que eu vou ter que baixar pra acertar, né? Nossa, já veio outro. Sai, velho. Ô, deixei o chato. Eu quero matar esse aqui. Pô, será que tem um... A parada de sumonação? Porque não para de vir, cara. Olha lá, velho. Não para de vir essa merda. Nossa, eles não param de vir. Não entendi. Tá, beleza. Ali tem uma área que os caras não param de vir. Ah, aqui, ó. Pô, eu não tinha visto isso. Caraca, que carinha de marretada chata, hein? Então, desmonta aqui. Agora tem que agitar essa câmera, né? Beleza, mas vamos derrotar esse cara aqui. Tá, então esse cara aqui, ele é meio verdão. Tem que bater nele, né? E ganhamos uma máscara aí. Que eu não sei pra que que serve. Então, tá. Vamos pegar as almas que a gente perdeu aí de bobeira, né? É, estamos com quatro vidas. Tá, acho que vai dar pra... Me dar boa. Então, vamos vir... É, aqui é vida. Tô com a minha vida... Ok, né? Sai. Nossa, é o cara que fácil, velho. Esse cara é chato demais, meu. O cara defende, olha lá. Pronto. Caraca, esse cara é um pé no saco, hein? E ele mudou de cor. Deve estar mais resistente ainda, Zeruela. Olha, que o mais é exágio pra pegar essas almas. Ah, não, velho. Calma aí. Sai, 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 sai. Ah, velho. Caraca, já vou perder minha armadura. Tá, beleza. Tem que subir ali naquela plataforma, né? Pra ele tá um carinho de escudo. E tem algum lado aqui, né? Nossa, velho. Opa. Nossa, velho. Como assim? Beleza. Ah, eu ganhei alguma parada, né? Nossa, isso sempre acerta? Tá, deixa eu subir aqui. Pra ver o que que tem, né? Pensei que aqui que é o caminho certo. Mas aqui deve ser um bônus. Caiu, vai tomar. Nossa. Não, não vai, não. O bom tomar nada é que a gente vai tentar aqui jogar direitinho, né? Nossa. Calma aí, filho. Nossa, eu não acredito, velho. Me matei. Putz. Ai, velho. Que sacanagem, hein? Duas vidas aqui no mesmo lugar. Ai, é muita trolação. Ah, velho. Sai, esqueleto do mal. Sai. Corre. Nossa, velho. Veio os dois, velho. Sai. Beleza. Agora vamos ficar reto. Vamos. Esse porco aí. Vamos bater nele. Nossa, errou. Ah, não, cara. Nossa, que porco escroto. Já pedi minha armadura, velho. Olha isso. Nem joguei direito. Pelo menos ataquei primeiro aqui, né? Tem uma máscara. Aqui tem uma máscara. Nossa, velho. O piado é aqui, ó. Meu call caiu, pelo menos, né? Defende, Zé Ruela. Tá, ali não é o caminho certo. Vamos pra cá, que aqui vai dar moeda. E vamos tentar nos recuperar que tá sinistro aqui, né? Tô tomando uma surra desses caras. Os caras vêm sem dó mesmo, né? Entendeu? Os caras vêm sem dó mesmo, né? Ó, vamos vir aqui. Caiu, beleza. Tá, e cadê a... Ué. Ah. Vamos ver. Eu tenho chave pra isso. Vamos dar uma armadura aí pra gente. Ah, velho. Só dinheiro. Eu não quero dinheiro, velho. Nossa. Aí trollou, hein? Pensei que era uma armadura. Eu tenho que aprender a escapar disso aqui, né? Ah, tem que fingir que vai e não vai. Beleza. É, as almas já foram, né? Então, beleza. Três golpes de fogo e sai correndo. Ó, e segundo checkpoint. Nossa, aqui do lado. Não acredito que eu... Dei esse mole, né? Nossa, a gente já morreu duas vezes de bobeira aqui, pessoal. É muita falta de habilidade. Tá, foda já, hein? Que faz, hein? Esse quarto mundo tá aqui... Opa, eu peguei cinco almas. Como que eu fiz isso? Caraca, que bizarro, hein? Consegui pegar cinco almas, pessoal. Morre, desgraça. Pronto. Ah, não. Pegamos. Caraca, a gente tá dando muito mal nessa fase. Duas vezes que a gente se matou de bobeira, pessoal. É muita falta de habilidade no jogo. Ué? Ih, a gente pegou os cinco. Nossa, nunca mais faço isso, né? Que cagada, hein? Caraca, meu. Ih, caraca. Vamos dar sem dano. Epa, invictos. Ó. Tomamos nada. Aí sim, hein? Vamos ver o quanto tempo a gente vai aguentar isso aí. Então, mais um que a gente vai matar sem tomar dano. E aqui, outro sem tomar... Nossa, aí sim. Bati o recorde de o quanto ele escreveu que eu matei sem tomar dano. Caraca, matamos os dois com dois golpes. Como assim? Então, torceu pra que esse baú não venha... Não seja armadilha. Não foi. Só dinheiro pra gente. Opa. É o cara do martelo bumerangue. Ele é muito chato. E a gente conseguiu. Caraca, olha isso, pessoal. Momento raro, hein? A gente conseguiu derrotar um monte de zumbis sem perder. E caraca, o nosso alma. Sem tomar dano, né? E a gente... Primeiro a gente tá vendo o alma nascer nesse mundo, né? Essa fase aí... Muito sacana, velho. Eu quero nem ver como é que vai ser o chefe disso aqui. Então tomar cuidado aqui. Ficar retinho pra não dar ruim, né? E a gente pega impulso. De boa. Vamos pegar mais impulso. Pra garantir que a gente não vai se dar mal. Tá bom. Beleza. Foi dois com uma porrada só. E eu acho que eu não tomei dano, né? Se eu tomei, tomei muito pouco. Passa uma. Passa a próxima. É o cara da lança, né? Vamos não dar descanso a ele. Pô, ele era pra ter tomado dano, né? Ele ficou ali no meio, né? Né? O jogo roubou, não? Volta. O jogo roubou, hein? Ai, cara da... Ai, corre. Caraca, a cara do machado, velho. E vem. E vem pra cá, velho. Ah, moleque. Matamos um carinha no martelo sem tomar dano. Opa. Olha, tivemos sorte e a gente conseguiu o quarto. Caraca, mano. Da fora. Tá maneiro, hein? Olha, aquele fantasma chato pra caralho. Ou é o que, velho? Ah, não, não. Sai, 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 sai. Caraca, pensei que tinha errado ele. Caraca, tamo com quatro sangue. Olha isso. Momento errado do jogo. Eita. Caraca, olha isso, velho. Ei, mas eu recuperei tudo. Pegou ele? Eu acho que pegou ele, hein? Matamos? Caraca, matamos e pegamos vida. Aí sim. Eita. Ah, meu. Caraca. Desmonta. Calma aí. A gente vem pra cá. Isso. Cheque ponte. Caraca, finalmente, hein? Tá, será que a gente consegue vir pra cá? Ó, então a gente vem pra cá. E... Opa. Outro caim aqui, né? A gente já tá sacando já o esquema. Ih, pegamos vida. Nossa, que cagada. Ih, o cara da bomba, né? O cara da bomba, a gente tem que... Nossa, estourou em cima. Beleza, tem que usar o escudo com o cara da bomba. Esse mané aí. Mas vai ter alguma coisa muito boa aqui, né? O que é isso aqui? Ah, é um contrato, né? Então, beleza. Deixa eu ver aqui só pra pegar um contrato. Ih, tem mais coisa aqui. Ah, então vamos pra cá. Toma. Beleza, e tem... Vamos continuar ali, né? Vê o que tem lá pra cima, ó. Volta. Vamos pegar impulso aqui. Ó, tem outro fantasma ali. Sai. Sai, 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 sai. Nossa, velho. A gente só veio aqui pra perder coisa, né? E aqui tem mais outra chave. O que que é isso aqui? Vira? Caraca, a câmera não vira Ah, mais uma armadura, aí sim A gente consegue pular pra cá? Consegue Ah, moleque, então até que deu boa, né? Vamos pular pra cá Nossa, velho A gente só pegou pra perder, né? Ah, pensei que ia dar ruim Beleza Opa Carinha chato Cadê? Caraca, nunca acerta esse cara, velho Mata Caraca, velho, que safoda Mas estamos indo bem, estamos indo bem Ganhamos uma vida nova Opa Caraca, pensei que ia cair Passou, tchau Nossa, essa parte aqui é chata, hein? Concentrar aqui Pegar impulso Pra gente não cometer nenhum erro E de novo o cara do martelo, velho Beleza Beleza Tá, o que a gente tem pra cá? Nada demais E ali é o cara do martelo, né? Da bomba, quer dizer E a gente tomou bomba, velho Como assim? Eita, dois Corra pra cá Toma Cadê o outro? Vem, 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 vem Ah, moleque Matamos eles Olha, ele vindo dali, né? Caraca, veio alguém de algum lugar, hein? Nossa Olha, esse carinha chato aí Caiu Toma Maravilha E ali? O que tem pra cá? Nada Nada, né? Que a gente bate aqui também Opa Beleza Ah, veio outro ali também Opa Vida É ótimo Maravilha Mais outro Nossa, vem muito, hein? Caraca Mais outro Vamos correr pra cá E toma Ih, errei Beleza, me matou Caraca, velho Morre, desgraça Ah, era dois, né Tá, tem alguma coisa que tem que fazer Ah, tem outra aqui Derruba um, toma Caraca, finalmente hein Então vamos só ver o que tem aqui em cima E a gente vai conseguir finalizar mais essa fase, pessoal Caraca, que fase chata, hein É pra tu te deixar já ligado, né Que a gente te espera nesse mundo Beleza, então Então, finalmente, pessoal Conseguimos passar dessa fase Vamos ver o quanto que a gente conseguiu completar É, 76% até que a gente completou bastante coisa E vamos procurar piscina pra salvar Que tá osso, né Tá pó dessa fase Então, esse foi o level 20 The Iron Tower A primeira fase que a gente jogou Então Ah, eu tô com medo agora Olha a piscina ali, maravilha Já encontrou uma piscina Vamos salvar primeiramente E Garantir, né Estamos com bastante dinheiro Então, cadê? Bone Yard Great Dank False Waste Vamos salvar Então, pessoal Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado aí Dessa primeira fase do quarto mundo Dessa fase no mundo do inferno Fase bem chada Mundo bem complicado, tá? Deixa o seu gostei E também comenta aí O que você tá achando Da série do Maximum E também não esqueça de se inscrever no canal Pro próximo vídeo, pessoal Então, ficando por aqui Até a próxima gameplay Me vejam lá, pessoal Um grande abraço Fui Tchau Tchau